Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um vídeo sobre novos produtos. É o segundo vídeo que faço destes, em que eu vou ao Trend Mood, vejo tudo o que é novos lançamentos no último mês, digamos assim, e dou-vos o meu feedback. Tipo, vou servir como uma pessoa disse muito bem no último vídeo, no último e primeiro vídeo que eu fiz deste género. Vou servir um bocado de filtro para todos estes lançamentos novos e dizer-vos a minha opinião como profissional, da pessoa que experimenta 50 mil coisas, e tipo a opinião pessoal também, porque conta muito. O que é que eu acho destes novos lançamentos? Quais é que são os que me parecem promissores? Quais é que são os que me parecem completamente dispensáveis? E na verdade, o que é que eu acho que me interessa experimentar, não interessa experimentar, o que é que faz falta ou não à indústria? Vamos basicamente falar sobre tudo o que é novos lançamentos no último mês do Trend Mood e o que é que estamos sobre eles. Portanto, o vídeo de hoje vai ser isto, por isso vamos começar. Ora, como de última vez, vamos chegar assim por este lado para pôr os lançamentos então aqui. Temos novos blushes em creme, novos tons neste caso, da Glossier. Eles já têm vários tons de blushes em creme e agora temos mais de dois novos tons, Riz e Soar. São adições, não é nada de revolucionário. Gosto muito dos blushes da Glossier, por acaso nunca comprei nenhum mas são texturas fixas que eu já experimentei nas lojas. Temos novos blushes em stick da marca Summer Fridays que é uma marca que tem um bálsamo de lábios muito famoso e uma máscara de rosto. Acho que é a Jet Lag Masks, acho que é assim o nome. Também é muito famosa, mas olha, eu nunca experimentei nada na marca Summer Fridays, mas acho fixe que as marcas tenham obviamente opções. Como é óbvio, blushes em stick que dão para lábios e massas de rosto, não é nada de novo. Todas as marcas, ultimamente, andam a lançar este tipo de produtos. Acho que os mais famosos são os da Nude Sticks. Eu, pessoalmente, gosto muito dos da Nude Sticks. Mas bem, acho bem que as marcas tenham obviamente as marcas têm que adequar o seu range às range, range, whatever que lhe quiserem chamar às tendências do momento e ter opções para as pessoas. Portanto, acho que sim. Temos uma nova linha da marca Coco & Eve que é uma marca de cabelos que eu nunca experimentei nada também mas estou farta de lhe falar. Não sei se vocês cheguem a Andrea Ali ela é uma maquilhadora francesa não, ela não é francesa, na verdade ela é romena, mas ela vive em França e ela faz vídeos aqui para o YouTube e faz cenas para o Instagram também eu adoro, eu comecei a seguir lá para em um ano não foi há muito tempo. Ela fala muito desta marca Coco & Eve e diz que é das marcas de cabelo que ela mais gosta e eu tenho muita curiosidade para experimentar. Portanto, se vocês estão a comentar alguma coisa da marca Coco & Eve digam-me abaixo nos comentários porque sabem quando vocês querem iniciar-se numa marca mas a marca já tem tanta coisa e vocês não sabem muito bem por onde começar eu estou um bocado assim com a Coco & Eve marca de cabelo supostamente muito boa e esta nova linha é uma linha de Honey portanto, de mel que diz que é revitalizante e irresistível diz que tem Manuka Honey probióticos, retinol que ajudam com o brilho, o volume e a força do cabelo portanto, ajuda também a limpar e a ultranutrir portanto, ultra nourishing parece-me muito, muito bem tenho que experimentar sem dúvida esta marca os novos produtos de Charlotte Tilbury que eu estou muridinha para experimentar os novos Hairbrush Flawless Lip Blur já vai um bocadinho tarde porque a tia Charlotte anda sempre em cima do acontecimento e os Blur Blotted Lips já estão em tendência pelo menos há um ano e tal, dois pelo menos na Coreia eu tenho muitos produtos assim do género mais para o coreano mas bem packaging lindo a Charlotte Tilbury como sempre nails tipo, são os melhores packaging na minha opinião eu acho que há pessoas que acham que é um bocadinho too much para quem gosta de coisas minimalistas pode ser um bocadinho too much para mim são maravilhosos tudo o que é rose gold e assim, tipo não sei a tia Charlotte para mim tem os melhores packagings no entanto eu devo dizer que as cores não me estão a chamar imenso isto basicamente é tipo um liquid lipstick que seca a matte mas fica com aquele efeito blur não é tipo completamente pigmento intenso é mais blur blotted lip mais translucido digamos assim que fica com um aspecto faz também aquele aspecto tipo alisamento do grão da pele sabem? tipo o alisador dos poros no caso é tipo para os lábios faz tipo parece que passaram um filtro nos lábios pronto, isto já está tendência há bastante tempo as únicas cores que me estão assim a chamar mais é o vermelho porque eu vi o vermelho quem é agora a cara desta nova campanha dos blotted lips é a Bella Hadid e o vermelho o número 6 eu vou por aqui os swatches que é o tom flame blur parece-me lindíssimo e gosto muito dos outros mas o resto estava a esperar tipo de uns mais acastanhados uns mais escurais para o verão pronto, acho que faltam aqui alguns tons mas bem, parece-me muito bem temos o novo concealer da Smashbox que é o Halo Healthy Glow 4 em 1 Perfect Pen que eu estou um bocado confusa porque eu achei que a Smashbox tinha desaparecido estou um bocado confusa desapareceu, não desapareceu está só disponível em alguns sítios é estranho esta caneta no entanto diz que dá cobertura e hidratação de 24 horas com luminosidade em que cobre portanto, tapa a vossa olheira ou a vossa imperfeição ilumina e também faz contouring portanto, vocês podem utilizar mas todos os concealers podem ser utilizados para isto mas bem, é marketing, não é? eles têm que pôr 4 em 1 portanto, para corrigir para iluminar para fazer contouring e para corrigir na verdade é um concealer como todos os outros diz que a textura é mais ligeira não faz crease não fica cake portanto, não fica pesada e não se fixa nas nossas linhas mais carregadas digamos assim e diz também que é à prova de água e à prova de resistência e os ingredientes de chá vão ser ácido hialurónico, vitamina égrin chá verde e ginseng vegan e cruelty free 26 tons parece-me bem em termos de tons mas bem, é um concealer parece-me um concealer como todos os outros só que eles logo óbvio que estão a fazer advertisement para vocês escolherem tipo um tom mais escuro para fazer contouring um tom mais claro para fazer de iluminador mas bem vocês podem utilizar qualquer concealer para isso nada de novo color correcting eye brighteners da ELF Cosmetics que são em pote e parecem muito parecidos ao NARS eu acho que isto vai ser dupe a ELF a ELF ultimamente e ultimamente digo nos últimos 2 anos ando a especializar-se em fazer dupes de todas as outras marcas e mais algumas isto parece-me em termos de packaging obviamente não sei se vai ser a mesma coisa parece-me género soft matte concealer da NARS que é um dos meus corretores favoritos de todo o sempre em pote com alta cobertura ele diz que é na textura pati que é a textura icónica da ELF que faz assim aquele efeito blur e diz que diz que é um iluminador brightener que é para debaixo dos olhos e que ajuda a corrigir portanto olheiras diz que vai ter tons mais pêssego vai ter também tons mais iluminadores por lados vai ter cobertura média a total com uma cobertura suave smooth e hidratante ao mesmo tempo pá isto parece-me mesmo parece-me muito estilo NARS soft matte portanto olha vou ter que ver mais online sobre isto parece-me um bocadinho mais nas swatches parece-me um bocadinho mais tipo pó iluminador do propriamente matte com a moda NARS mas parece-me o género do produto mas bem a ELF sabe o que é que anda a fazer isto claramente isto de fazer dupe está a funcionar para eles portanto olhem mais dupe temos os novos color correctors da UDA Beauty são os novos corretores estes corretores não são corretores tipo do tom da pele porque esses a UDA Beauty já tem que são os full filter correctors que são muito bons eu já testei aqui no canal quando fiz o vídeo de full face da Beauty que eu vou por aqui para vocês verem mas agora é corretores de cor portanto coisas que hoje em dia já ninguém lança muito a UDA lançou com supostamente uma fórmula melhorada cremosa e diz que vai ter as cores perfeitas para descoloração problemas de pele e olheiras profundas esse é um produto que já veio cá parar a casa há alguma falta de corretores de cor digamos assim com as cores precisas no mercado a UDA Beauty fez muito bem a lançar este tipo de produtos porque obviamente principalmente para olheiras muito carregadas ou descoloração etc é algo necessário e para o meu quinto maquiladora vai-me fazer imenso jeito a Cefro e Portugal foram os caridos mandaram-me já são 5 tons no total eles mandaram-me 4 desses 5 tons para experimentar que eu vou experimentar aqui em vídeo convosco mas tenho então os Fulfilter Color Correctors que são líquidos cremosos e de boa cobertura média a total e temos então o Pink Pomelo que é o tom mais pó rosado temos o tom Peach Papaya e Mango todos eles para corrigir descoloração parece muito bem vou experimentar convosco que são todos vegan temos uma nova coleção da Too Faced que é a Cosmic Crush Collection que por acaso não nos chama muito por mim os iluminadores até parecem bonitos mas não parecem nada que não tínhamos já a paleta de sombras eu acho bastante interessante devo confessar portanto tem uma paleta de sombras com 16 tons metálicos, matte e shimmers a combinação de cores não nos chama nada os Moon Crushes iluminadores 3 tons esses já me parecem mais interessantes e depois os Lip Injection portanto aqueles plumping glosses da marca Too Faced e este neste caso acho interessante porque tem assim um tom mais champanhe purpurinado muito bonito que acho que para quem gostar de Lip Injection e quiser assim uns brilhinhos extra parece-me bem é assim um produto mais interessante mas não acho nada tipo wow revolucionário não vimos nada do género antes temos o novo bronzer em creme da VIV que como vocês sabem eu sou grande fã da marca VIV portanto já o encomendei tenho aqui para experimentar convosco também em vídeo são os novos bronzers em creme e há em 4 tons se não estou em erro recomendei o Medium com ingredientes para dar um aspecto healthy glow enquanto aquecem a pele e bronzeiam no caso o packaging é assim este aqui pronto eu quando vi vocês já sabem que eu vivo tudo o que é novos lançamentos que me chamem mesmo que são tipo todos eu compro para experimentar a embalagem é gigante este vai ser daqueles produtos que eu nunca vou acabar 33 gramas e então eu encomendei o Tom Medium que vem assim este sem dúvida que vou experimentar convosco vocês já sabem que eu adoro produtos em creme obviamente já quase todas as marcas neste momento têm produtos em creme e bronzers em creme mas eu gostando da VIV decidi sem dúvida comprar e vou experimentar convosco em vídeo teve-vos aquele óleo bem icônico da Jisoo daquela marca de óleo tudo à base de óleo não tudo à base de mel da Negin Miraceli eu nunca sei dizer o nome dela eu tenho o óleo do cabelo também com a infusão de mel no caso eles têm um lip oil muito famoso e ela agora lançou smart para o verão esse lip oil que tem um packaging assim em S muito muito bonito super estéticos agora lançou com o Golden Shimmer que faz-me lembrar o Lip Dew de VIV que eu adoro que é o mesmo género de produto é tipo um óleo barra gloss meio transparente com uma base transparente mas depois com glitters lourados lindíssimos isto vai ser eu acho que isto vai ser mega popular primeiro porque toda a gente adora este óleo já por si e depois com o brilho isto agora para o verão é tipo gold é bom marketing sabem porque é colocar os produtos certos na altura certa não é nada de novo lá está mas acho que parece muito interessante temos aqui da marca Westman Atelier que tem aquele bronzer em stick aqueles contouring sticks muito famosos caros 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 eu tenho um deles que experimentei aqui em vídeo também convosco eles têm esses bronzers contornos em stick muito famosos e agora lançaram o mesmo género do produto portanto bronzer no caso líquido em gotas e lançaram também em pó o em pó sinceramente não me chama muito até porque os tons são um bocado desinteressantes isto tem mais contorno propriamente do que bronzer os líquidos eu creio que eles são meio prolados é tipo iluminador barra bronzer e tem vitamina C e vai iluminar enquanto vai dar um bocadinho de efeito multidimensional de bronzer iluminador etc e vai ter vitamina C e vai hidratar e retexturizar a pele isto dá secaríssimo porque o S&M Atelier é super caro e acho que eu pessoalmente vou passar eu queria experimentar acima de tudo o produto em stick deles mas bem acho bem que eles tenham lá está opções again temos um novo perfume da marca Kayali a marca Doe Beauty que é o The Wedding eu estou mortinha para experimentar isto é limited edition eu detesto quando fazem perfumes de edição limitada porque é tipo vocês gostam de um perfume vocês habitam de um só perfume torna-se quase a vossa imagem de marca e depois descontinua o perfume e não há coisa mais irritante do que isso na verdade é super irritante quando descontinua os nossos produtos favoritos mas os perfumes fico mesmo enraivecida este novo The Wedding isto promete porque imaginem os perfumes da Kayali são bons mas o último o Yemi Pistachio Gelato o verde eu acho que já vos falei dele aqui no canal chamou por mim mesmo ainda está na minha wishlist este aqui vejam só as notas este é o The Wedding Silk Santal notas de topo sparkling champagne white frisia que é uma flor branca eu também de muito tempo achei que era morango por causa da frésia mas não a frésia é uma flor black currant notas do meio nectarina pink praliné jasmin rosa da machina e orange blossom só cortava a rosa da machina mas pode ser que no meio que passe notas secas sugar de musk portanto almiscar adocicado madeira de sandal oak moss amber woods e vanilla absolu parece-me super bem ele cheira-me que vai ser cheira-me literalmente que vai ser intenso mas tem potencial de um mortinho para experimentar isto tenho que ir a uma série para ver se encontro isto porque parece-me super bem claro todo o tema do wedding parece-me também muito apropriado para esta altura do ano lá está o marketing bem feito mas bem é chato ser edição limitada mas pronto anyways novos produtos da marca Rare Beauty a marca da Selena Gomez que vocês como sabem eu adoro já fiz um vídeo de full face Rare Beauty vou por aqui para quem quiser ver o meu top de produtos favoritos e não favoritos mas agora os novos produtos são já é a coleção de outono e inverno produtos de olhos no caso vai ser o Precision Brow Precision não Precision Brow Harmony Pencil portanto lápis de sobrancelhas com precisão vão ser daqueles fininhos que de um lado vão ter um escovilhão e do outro lado vão ser retráteis não são tipo bicudinhos são mais angulares mas não são gigantes que eu acho acho piada e depois vamos ter o Weightless Eyeshadow Stick portanto sombras em stick barra creme e vamos ter também alguns tons Soft Pink Champagne Rose Top Copper Burgundy e Bronze vamos também ter eyeliners em gel portanto lápis mais cremosos mais em gel e vamos também ter o Tom True Black True Brown e Compassion Burgundy parece-me ah ainda temos o Fresh and Dewy Lip and Cheek Duos que é um produto deixa-me perceber aqui ah ok é um kit em que traz um produto de rosto portanto o Lip Balm barra Gloss e vai trazer também o blush em cremas e também mais pequenino ok isto não é produto novo é só tipo um kit específico para esta altura nova do ano parece-me bem acho que a Rare Beauty tinha que lançar principalmente o que acho mais interessante é as sombras em stick sinceramente as sombras em pó deles são fixos mas não são tipo wow outstanding as em stick se forem de longa duração e se forem daquelas que não precisam de primer parece-me muito bem Laura Mercier a lançar mais duples da Tia Charlotte também é o mesmo packaging o mesmo género de produto tipo iluminadores líquidos com aquela esponjinha no fim todas as marcas estão a lançar a sua versão eu percebo tipo as marcas têm que pronto têm que se enquadrar no mercado não é eu adoro os perfumes de Byredo não tenho nenhum eu adoro o Mojabi Ghost adoro Biblioteque é o que eu mais gosto adoro Mixed Emotions ou Mixed Feelings eu acho que é Mixed Emotions há vários perfumes da Byredo que eu adoro acho que cá em Portugal só se consegue comprar na Skin Life que é uma loja na Avenida da Liberdade ou no próprio site eu acho que eles também têm um site que entregam em Portugal anyways novo perfume fisicamente é difícil de encontrar Rouge Chaotic isto não me parece um género porque Rouge eu quando vejo assim Rouge vejo vermelho e penso sempre tipo vai ter muita rosa então notas de topo pergamota limão açafrão e cassis não é o meu género já consigo perceber no entanto às vezes estou surpreendida notas do meio decoração plume portanto tipo ameixa para aliné e oak wood vai ser mais amadeirado também e a base é papiros e patch wood isto vai ser intenso amadeirado provavelmente não vai ser o meu género vou experimentar eventualmente para quem gosta de perfumes intensos até a cor dele sabem que vocês conseguem perceber muita intensidade dos perfumes também pela cor normalmente quando são assim mais claros mais transparentes mais clarinhos mais amarelados são tipo mais frescos mais suaves depois quando já são tipo mais escuros mais laranjas mais assim vermelhos escuros já são tipo normalmente mais intensos tipo amadeirados whatever que não é o meu género mas acho que a Byrida tem é que ter escolhas porque é uma marca mega conceituada agora estava aqui a editar e eu percebi-me que algumas das notas deste Rouge Chaotic são parecidas a Bacarrato Rouge eu pergunto como o Bacarrato Rouge é muito famoso e muito difícil e muito caro e tudo não é que a Byrida seja barata mas será que isto não poderá ser um bocado do género tomem a nossa noção de Bacarrato Rouge porque também é assim vermelho e também tem safrão e também tem assim uma boa amadeirada pergunto-me isto é tipo apenas a minha opinião ok não vão dizer que eu estou a dizer que alguém tem a limitar ninguém mas onde é a marca Florence by Mills tem blush sem stick mais uma marca com blush sem stick eu não experimentei nada da marca Florence by Mills e não tenho muita curiosidade sinceramente porque acho que não sei é daquelas marcas que eu não me chamo acho que não tem muito know-how por trás não sei das coisas que eu vi da marca online posso estar tipo terem-me feito um brainwash mas não me parece ter muito know-how por trás acho que é mais aquelas marcas que lançaram um bocado para isto pode ser bem controversa dizer isto mas não me parece que a Florence by Mills eu adoro Millie Bobby Brown adoro Stranger Things mas a marca por acaso não me atrai muito Kylie Cosmetics lançou uma paleta de neutros matte neutros que me parece super bem acho que para quem não tem neutros isto vai ser maravilhoso e acho que até para um kit de maquilhadora estupendo porque tem preto tem branco mate e depois tem todos os castanhos mais quentes e mais neutros frios intermédios necessários acho que lá está estes tons principalmente agora para esta altura na verdade isto não é a altura de fim do ano mas para o fim do ano vai ser muito apropriado e acho que há muitas marcas a lançarem este tipo de paletas outra vez porque acho que faz sentido e há muita falta no mercado de paletas só de mattes eu tenho uma paleta só de mattes acho que só tenho uma que é a Tarte Let da Tarte que já não se faz foi a primeira paleta assim de mattes que eu vi na altura e eu uso-a constantemente no meu kit ainda hoje estive a maquilhar noivas noivas na verdade foi uma noiva convidada e eu levo sempre paletas neutros é sempre bom não digo que vou fazer um look inteiro porque obviamente se quiser um look um bocadinho com mais um pouco de glitter ou metálica etc precisamos de outras coisas mas para transições intensificar ou pôr o look mais claro é necessário portanto olha acho que é um bom lançamento sinceramente por muito que já tínhamos várias opções assim o Makeup by Mary eu também tenho uma paleta assim deste género mas acho que é é um bom lançamento sinceramente a Makeup Forever tem outra vez um concealer ultra HD já é o terceiro concealer da linha ultra HD que eles lançam eu tive o primeiro que era assim em tubo tipo uma besnaga toda preta e gostei mas não foi incrível depois experimentei o seguinte que foi tipo a reformulação que tinha um packaging assim mais parecido a este e também tipo gostei mas não foi incrível e agora voltaram eu não sei se eles voltam a relançar ou se é pá não percebo muito bem mas é sempre é sempre ultra HD ou HD concealer é tipo eu já vi nos últimos 10 anos já vi 3 ultra HD concealers e já estou um bocado naquela do tipo o que é que é novo agora isso parece-me sempre um bocado igual sinceramente já estou farta de ultra HDs concealers tipo eu adoro Makeup Forever e adoro a linha ultra HD mas eu já vi já vi demasiados ultra HD concealers nos últimos 10 na verdade não digo 10 digo pá aí 8 anos temos a nova coleção do Harry Potter com a She Glam eu não vou trazer para aqui para o canal nada a falar disso embora já tenha recebido pá aí 20 mensagens no Instagram nos últimos 3 dias desde que eles lançaram a dizer Rita já viste que a She Glam tem uma coleção do Harry Potter claro que já vi you guys eu sou a Potterhead you know eu sou a Potterhead ok esta tutelagem precisava de ser retocada mas eu não vou trazer para aqui review no canal porque sabem tipo a She Glam é tipo todo um tema controverso lá está comprei os produtos para aquele vídeo que fiz da She Glam a testar produtos e o feedback foi tão dúbio entre o bom e o mau e eu percebo tipo a She Glam barra She Glam tipo é toda uma cena e não vamos entrar por favor nessa discussão again please sei da coleção parece muito bem o produto que eu acho mais bonito os produtos que eu acho mais bonitos são os glosses porque o packaging é lindíssimo não é nada tipo de wow acho que como coleção do Harry Potter eles podiam ter fora os glosses que estão maravilhosos acho que eles podiam ter dado muito mais as paletas de 4 sombras estão um bocado meh e os bálsamos com brilhantes também estão um bocado meh quando a Colourpop fez coleção do Harry Potter foi tipo muito melhor sorry Colourpop nailed it mas mas bem os glosses são muito bonitos e sem dúvida que vou eventualmente comprar mas não vou trazer para aqui para o canal porque tipo estou eu não quero entrar nessa discussão através da SheGlam Sheen whatever a nova máscara de pestanas da Benefit Cosmetics esta saiu literalmente há um dia foi anunciada a Benefit tem muito boas máscaras de pestanas na verdade é a que eu estou a utilizar hoje estou a utilizar a Bad Gal Bang mas em fórmula waterproof adoro esta então é a Fanning Fan Fest Fan Fest Fanning Volumizing Mascara que eu na verdade quando olhei para a escova pensei ah esta vai ser uma daquelas máscaras de pestanas que vai tipo enrolar as pestanas porque é uma escova mais curvada achei que ia ser estilo ruler lash mas ele diz que bem a escova também é mais gordinha quando são assim mais gordinhas e mais estes pelos naturais e não tanto os pelos de borracha normalmente são mais de volume portanto isto se calhar vai ser um bocado um mix eles têm aqui lá está todas eu vou por aqui o vou por aqui o diagrama que eles meteram a dar o efeito de cada uma e ele diz que esta faz um efeito Fanning acho que se der aquele efeito de borboletinho eu até posso gostar desse efeito porque eu gosto porque fica mais naturais parecem mesmo as nossas pestanas por muito que não estejam wow portanto olha depende tenho curiosidade sem dúvida de experimentar porque lá está as pestanas da Benefit as pestanas não as mais grandes pestanas da Benefit normalmente surpreendem sempre enfim eu me esquecendo Benefit Cosmetics eles lançaram os novos produtos de sobrancelhas que são o óleo de tipo condicionador brow oil que é o Hoa So Soft e lançou também o sérum de crescimento de sobrancelhas o Hub Brow eles já estão disponíveis na Cefra Portugal eu ainda não os experimentei tenho muita curiosidade especificamente com o sérum que fortalece as sobrancelhas e ajuda as sobrancelhas a crescer mais rápido obviamente tenho muita curiosidade o óleo não tanta curiosidade acho que será bom principalmente quando se tem brow lamination etc para condicionar as sobrancelhas mas bem parece-me interessante já sabemos que a Benefit é experta em produtos de sobrancelhas portanto por um momento que as coisas sejam caras por norma funciona portanto eu tenho muita curiosidade principalmente com este o Hub Brow e por acaso é um produto que quando eles anunciaram eu pensei já estava na hora porque já temos bastantes opções tanto caras como baratas de produtos para fortalecer as sobrancelhas e a Benefit sendo experta em sobrancelhas era o que fazia todo o sentido portanto olha este é o último lançamento e parece-me super interessante e pronto é este vídeo espero que tenham gostado como sempre já sabem isto são apenas as minhas opiniões eu a servir um bocado aqui de filtro para todos estes 50 mil lançamentos isto literalmente mesmo que eu façam por mês há sempre imensa coisa e estes vídeos acabam sempre por ficar tão longos mas bem se gostaram deste vídeo não se esqueçam de dizer em baixo nos comentários o que é que acharam dos produtos todos que eu falei aqui vão experimentar algum destes já experimentaram há algum em específico que vocês dizem ok Rita acho que isto é interessante pode experimentar no canal digam-me tudo em baixo obviamente nos comentários e se querem que eu continue a fazer pelo menos um destes por mês também quero saber em baixo nos comentários visto que este é apenas o segundo vídeo deste género eu gosto muito de ver este tipo de vídeos e o vosso feedback no primeiro foi bom mas também não quero que isto se torne que é assertivo portanto quero saber como sempre a vossa opinião em baixo nos comentários espero muito que tenham gostado do vídeo não se esqueçam de se inscrever e partilhar o canal e até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau